Atenção povo esteiense! Precisamos sair do conformismo. Precisamos lutar pelos nossos direitos. O que temos assistido nos últimos anos é uma série de abusos cometidos pelos cortores, que passaram e pelo atual, sendo os mesmos responsáveis pela estagnação que vivemos em Esteigo, se você discorda destas políticas, mas não vai às ruas fazer sua opinião ser ouvida, com medo de ser massacrado pela polícia. Se você vai contra os interesses do governo na internet, aqui mesmo pelo Orkut ou Facebook, você corre o risco de ser censurado. Então junte-se a nós e redemocratize seu espaço, ofereça uma chance para um futuro comum, deixe que sua responsabilidade seja articuladora de um amanhã mais humano, porque somos muitos, e não temos rostos, aqui em Esteigo estamos também no controle, no Vale dos Sinos, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e em todo o Brasil. Nós não esquecemos, nós não perdoamos. Liberdade, igualdade de fraternidade, mas etos só nos ofereceram opressão e exploração, e censura e cascação apena contra ação. Nós lutamos para a verdadeira independência. Vote André Brandov zero dos. Vamos ao passo a passo a passo a passo a passo a passo.